Oh, Lézé Queima aí, moleque! Desculpa! Dá ideia, meu filho Depois da atualização, muita gente ainda não achou a Sense Mas calma, eu tenho a Sense top aqui pra vocês Tô zoando, calmo Vou demonstrar pra vocês em algumas armas De UMP De MP5 De Mach10 Ou Márcio, sei lá Arma de um tiro aí, ó Carapini AC80 E aí, curtiu? Então bora pra sensibilidade Sensibilidade X é 1,2, lembrando que é pros lados Sensibilidade Y é 0,61 E o ajuste é 80, 80, 16, 450 Sensibilidade do jogo Geral em 0, Red Dot 82 2x em 92 4x em 76 Resolução do emulador 1920x1080 DPI do emulador em 440 1200 a DPI do mouse E a versão do emulador que eu tô usando É o Bluestex 4.240 Deixa o like, tamo junto é nóis! E aí, por favor, tchau! E aí, por favor, tchau!